Música Os portos do sul do Brasil estão tendo dificuldade para embarcar a safra cultivada ainda em 2013 e para deixar os produtores ainda mais apreensivos em várias regiões do Brasil, a colheita do grão já começou. O agronegócio brasileiro exportou aproximadamente 100 bilhões de dólares no ano passado. Os dados são da Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. Em relação a 2012, quando foram exportados pouco mais de 95 bilhões de dólares, houve um aumento de mais de 4% nas vendas para o exterior. As importações também cresceram 4%, atingindo 17 bilhões de dólares. O saldo da balança comercial foi positivo em quase 83 bilhões. O principal setor exportador foi o complexo soja, com mais de 30 bilhões de dólares exportados e responsável por 31% das exportações. As vendas de soja em grãos alcançaram os 22 bilhões de dólares e tiveram aumento em relação a 2012. A quantidade exportada chegou perto de 43 milhões de toneladas, mais de 52% da safra brasileira de soja 2012-2013. As exportações de carnes aumentaram quase 7%. O milho também bateu recordes com mais de 6 bilhões de dólares exportados, um aumento de 18% em comparação a 2012. A China, pela primeira vez em um ano fechado, foi a principal compradora de produtos do agronegócio brasileiro. Foram mais de 2 bilhões de dólares em compras. E o AgroRecord entra também no ritmo de carnaval, até porque as principais atrações da festa de momo aqui no Tocantins é a música sertaneja e com artistas de renome nacional. Eu estou aqui com Henrique Vilarins, ele também que vem despontando aí no cenário da música sertaneja. Henrique, é um prazer ter você aqui no programa e fala pra gente como que está aí, né, esses primeiros passos dentro da carreira. É um prazer também estar aqui com vocês, né, a gente sempre trazendo a alegria da música sertaneja. Então essa oportunidade que está apresentando pra gente, que vem aparecendo, né, é muito gostoso, né, o pessoal está curtindo, está reconhecendo, né, estamos fazendo shows fora do Tocantins também. E essa abertura agora aí, né, shows em pleno carnaval, quer dizer, é mais espaço que a música sertaneja ganha? É mais espaço, porque o carnaval hoje é do axé, é do pagode, do samba, né, principalmente do samba. E o sertanejo vem chegando devagarinho, foi vindo, né. E fazendo essa mistura aí, né. E ganhando espaço, né. Porque hoje o sertanejo consegue moldar isso, né, o samba, o pagode, o funk, né, o sertanejo. Uma família só. Uma família só. Todo mundo tem uma aí, é ligadinho aí, tem uma raiz ligada lá na terra, no sertão. É verdade. Então não pode renegar isso, né. Então vamos cantar então um pouquinho, mostra aí o que você sabe fazer. Essa música fez muito sucesso também, né. Claro que é muito com sucesso essa aqui, ó. Foi bonito, foi, 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 foi verdadeiro, mas sincero, sei que fui capaz, fiz até demais, te quis do seu jeito. Te amei, te mostrei.